As licitações de rádio frequência da Anatel, elas sempre se deram por pregão. Na verdade, é até uma curiosidade, o Instituto Pregão, ele surgiu na LGT. E a Anatel, ela não aplica a lei 8666 para compras finalísticas. Aquilo que é a sua essência, comprar, por exemplo, rádio frequência, vender rádio frequência. Ela aplicou 8666 para aquisição de compras internas de bens e consumo, em serviços comuns. E ela sempre realizou pregão, mas todos os pregões sempre foram realizados de forma presencial, com regras próprias. O que está acontecendo? De 2007 para cá, a visão de venda de rádio frequência mudou bastante. Cada vez mais, a Anatel, ela está vendendo menos frequência, na prática, e está vendendo mais compromisso. Ou seja, as empresas, elas adquirem as frequências, mas, na verdade, elas estão comprando compromissos de investimento. E compromissos de prestação de serviço, cobertura, etc. Tem um serviço, que é o serviço móvel especializado, o Tranking, que é um serviço que é muito conhecido no Brasil por causa de uma empresa, Nextel, que o pessoal carinhosamente chama de rádio, serviço de rádio, que ele é um serviço que não é só prestado por essa empresa. Ele é um serviço que é prestado por várias pequenas empresas e para fins próprios. A Petrobras, por exemplo, é uma grande prestadora desse serviço. Não para comercializar ele para usuários, mas para consumo próprio. A gente chama isso de interesse restrito. Só que existem muitos interessados no Brasil querendo prestar esse serviço. Só que a Anatel, ela não pode partir para uma licitação se, por exemplo, em algum lugar só tem um interessado. Só tem um interessado, eu não tenho o que licitar. Eu tenho que, na verdade, otorgar para aquele único interessado. Não faz sentido ter disputa onde só tem um interessado. Mas para eu saber se tem um interessado lá, eu tenho que fazer um chamamento público. Então, nós estamos falando de 5.565 municípios brasileiros. São pequenas blocos nas faixas de 300, 400, 800 MHz para serviços de interesse coletivo, ou seja, empresas que queiram prestar público ou de interesse restrito, empresas como, por exemplo, a Petrobras e outras que queiram fazer para si próprio. Então, nós teremos que fazer um chamamento público em cada um desses municípios, em cada uma com essas frequências, para ver se vai ter interessado, quer dizer, um desperdício de dinheiro e para, às vezes, não atingir o resultado. Então, a ideia é aproveitar esse espaço para fazer um pregão eletrônico. Como é que seria esse pregão eletrônico? Seria um grande pregão, evidentemente online, aos moldes do que já acontece hoje, por exemplo, no Administração Pública Comprasnet, em que nós colocaremos os 5.565 municípios brasileiros com todos os lotes ao mesmo tempo. Então, nós estaremos falando de mais ou menos mais de 15 mil lotes sendo licitados. E aí, evidentemente, é como se fosse um chamamento público e licitação ao mesmo tempo. Se aparecer um único interessado, automaticamente já dedica para ele, parabéns, levou, paga o preço. Se não tiver, se tiver mais de um interessado, o próprio sistema já começa, então, a fazer um modelo de competição. Nós ainda não temos o sistema pronto para fazer essa licitação. Esse edital já foi aprovado, mas ele está em fase de consulta pública, neste exato momento. A gente acredita que mais uns 30, 40 dias ainda de consulta pública. Então, aqueles interessados podem contribuir no site da Anatel. Depois, ele volta para o conselho deliberar e, finalmente, aí o edital é colocado na rua. E, evidentemente, isso só vai acontecer quando a gente tiver o sistema. Nós vamos ter que correr atrás. Já existem alguns ensaios, porque essa não é uma ideia nova. Mas a nossa expectativa é de que, sendo bem-sucedido, a gente, claro, possa estender esse modelo para outros lotes. Às vezes, tem licitações na Anatel que demoram mais de uma semana. Com isso, a gente poderia fazer tudo em uma manhã. Então, por que não, talvez, falar dos 700 nisso? Mas tem grandes outras faixas extremamente relevantes, como é o caso de 3,5, que ainda está pendente uma questão de interferência na banda C, que está sendo olhado com a rádio de fusão. Mas, superada a questão técnica, o 3,5, ele pode também se prestar um papel desse. E, às vezes, as sobras. Muitas das licitações que nós temos, elas têm sobras. E, depois, a gente acaba tendo que fazer uma outra licitação. Ou seja, também aproveitar as sobras para fazer esse tipo de experiência. A gente acha que isso já acontece em outros setores. O setor, por exemplo, o mercado, o setor regulado elétrico. A Nel faz isso já de uma forma bastante eficiente. A gente acredita que a Anatel também possa absorver esse tipo de experiência. E, conselheiro, seria uma adaptação do Comprasnet? O sistema usaria o Comprasnet ou criaria um sistema novo? Isso está sendo estudo. O Comprasnet, ele, sem dúvida alguma, a experiência dele é uma base. Eu só não acredito que, talvez, o Comprasnet, ele consiga atender. Porque, como eu disse, nós temos regras de pregão próprias. Porque a gente segue a nossa própria especificação. Inclusive, regulatória. E, paralelamente, também, a licitação de... É uma licitação que, na verdade, começa com o chamamento público. Então, provavelmente, teriam algumas customizações, adaptações. Que, eu confesso, eu não acredito que o Comprasnet, ele consiga encaixar em toda a sua plenitude. Mas, sem dúvida alguma, a Anatel já usa o Comprasnet para as licitações comuns. Então, essa experiência, sem dúvida alguma, vai influenciar de algum modo. E, se possível, a gente gostaria de poder adotar. Até porque a gente não tem a pretensão de ventar a roda.